Aqui na Federação, a polícia pegou maconha! É maconha! Tem muita gente agora, hein? Tem muita gente agora me xingando. Bota aí 10 quilos de maconha na Federação. Solta a imagem! 10 quilos de maconha! É exclusividade, todo o trabalho da Polícia Militar. É o peto da 41 em alta, é o peto trabalhando, alto das pombas, uma mega operação. E todo esse material é preendido. Muita maconha, hein? Toda essa droga estava escondida em uma casa. Olha só, são trouxas embalagens já prontas para venda. Iria ter paredão, não sei se vai ter no alto das pombas. E essa droga iria ter vendida, não vai mais. Droga preendida. Tem balanças de precisão, embalagens também para as drogas. E muita maconha. Olha, teve um bandido que fugiu pelos fundos da residência com arma na mão, viu? Deu tiro, mas conseguiu escapar. E ele não conseguiu levar o material. Deixou dentro da residência. Mostra mais uma vez aqui, Jessé. A quantidade. Olha, é o seguinte. De um lado, o batalhão de choque pegando cocaína. Do outro lado, perto da 41, Tenente Chagas pegando maconha. Cocaína e maconha. Cocaína e maconha na mão da polícia. O perto da 41, Tenente Chagas, indo para cima. Isso foi no alto das pombas. Muita maconha, hein? Rapaz, totalizando ainda quantos quilos? Dois, três? Não sei, né? As embalagens já prontas. A droga já tinha sido dividida para a venda. Pronta para a venda. A droga pronta para a venda. E o policial me disse, Marcelo, essa droga aí acaba em uma noite. Essa droga no alto das pombas acaba em uma noite. Isso é rápido. Isso é rápido. Essa maconha aí, uma noite vai embora. Prejuízo. Tem que dar prejuízo para o tráfico. Tem que dar prejuízo para eles.